O Papa Bento XVI morre aos 95 anos. O Papa Emérito Bento XVI morreu neste sábado, dia 31, aos 95 anos, após passar por uma pior arrepentina de saúde nos últimos dias. O velório está marcado para começar na segunda-feira, dia 2, na Basílica de São Pedro, sendo que o funeral será na quinta-feira, dia 5, na Praça de São Pedro, presidido pelo Papa Francisco II, entre aspas. É com pesar que informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34, 5h34, no horário de Brasília, no monsteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Escreveu o perfil de notícias do Vaticano no Twitter. A saúde de Josef Hatzinger vinha se debilitando nos últimos anos. O Vaticano havia dito, nesta sexta-feira, dia 30, em um comunicado, que a sua condição era grave, mas estável, com atenção médica constante. Desde a renúncia, em 10 de fevereiro de 2013, o teólogo alemão vivia em um pequeno mosteiro lá no Vaticano. Embora o gesto mais marcante do seu pontificado tenha sido a própria renúncia, Os quase oito anos no comando da Igreja Católica também foram marcados por textos teológicos de fôlego, uma linha conservadora nas questões morais e escândalos de disputas políticas e vazamentos de documentos do Vaticano, os chamados Vatilix. Isso foi muito marcante, viu? Entre aspas, houve tempos difíceis, mas sempre Deus me guiou e me ajudou a sair, de modo que eu pudesse continuar no meu caminho, disse Hatzinger no seu aniversário de 90 anos, já aposentado. O Papa Bento XVI surpreendeu o mundo quando anunciou a sua renúncia, em latim, durante uma reunião rotineira com os cardeais presentes lá em Roma. Muitos papas da era moderna chegaram a cogitar a renúncia, por motivos de saúde, entre eles o Paulo VI e Paulo II, mas nenhum deles havia considerado efetivar essa decisão. Na ocasião, aos 85 anos, Bento XVI disse que o motivo para deixar o cargo era a falta de forças na mente e no corpo. Diferentemente deles, e por escolha própria, Bento XVI tornou-se o primeiro Papa emérito da história, continuou se vestindo de branco e não renunciou à confortável vida no Vaticano, protegida de holofotes e multidões. Mas adotou um estilo simples e com exceção de algumas aparições públicas e comentários teológicos publicados por escrito. Manteve-se isolado. Ao renunciar, ele prometeu obediência ao seu sucessor, que viria a ser o Papa Francisco, eleito em 13 de março de 2013. E você, continue, por favor, ligadinho, ligadinho, aqui no Fábio Dubu e no Língua Solta TV. Até a próxima.